Flávio, a sua análise sobre essa vitória espetacular do River? O resultado foi excelente, no primeiro tempo a gente não se encontrou Tivemos muita sorte com não ter sofrido o gol, mas no segundo tempo não, no segundo tempo a equipe voltou bem melhor Chegamos ao segundo gol, já no final do jogo a equipe sentiu a falta de ritmo de jogo, cansou Mas o mais importante foi ter segurado o resultado Flávio, contra o Ceará, é um jogo importantíssimo, pode ser o jogo do ano do River O que você vai imaginar para essa partida? Um Ceará completamente, absurdamente superior ao River Todos os esquisitos Olha, vamos analisar o adversário, trabalhar essa semana que antecede o jogo E acima de tudo, fazer um jogo de muita confiança, de muita concentração para superar um adversário muito difícil Você sempre falava sobre isso durante as entrevistas, sobre os adversários, falava isso sobre o Botafogo Fala sobre o Ceará pelo fato do ritmo do jogo, já está jogando boa parte do Campeonato de Saarense Mas isso não amedronta, o Itagno Flávará hoje visando tentar a segunda vitória na quarta Não, logicamente que a gente respeita, sabe que a condição do Ceará é melhor do que a nossa Porque já está aí com seis jogos do Cearense, mais um jogo da Copa do Nordeste, são sete E agora que nós fizemos o primeiro Mas a gente confia sim Confia no compromisso de cada atleta em querer fazer uma grande Copa do Nordeste Confia também na qualidade do trabalho Aquele início de partida, em que o River não se encontrava em campo Ali o que era? Era o psicológico? Como é que você analisa aqueles 30 minutos de primeiro tempo? A equipe realmente não se encontrou, né? A equipe ficou perdida na marcação A equipe não conseguia acertar uma sequência de três passos Enfim, corremos errado E quando se corre errado contra adversário bom Corremos muito risco de sofrer gols, né? Mas graças a Deus nós sofremos e fizemos ali E fizemos um gol no primeiro tempo Onde a gente se aliviou e deu uma respirada Depois com o chute do Totti e com o chute do Rogério Flávio, dia 11, você tem propriedade para falar da torcida do River A gente vai ter com certeza 30 mil pessoas no Albertão É uma fidelidade dessa torcida para com o time O que você tem a dizer para ela nesse momento? É o que nós contamos com a presença do nosso torcedor A torcida passa a acreditar mais Porque infelizmente nós tivemos dificuldade com relação a jogos amistosos Contra times profissionais Mas os grupos de atletas também passam a acreditar mais O torcedor também E com certeza será importante para os jogadores dentro de campo Ter a presença aí de 30 a 35 mil torcedores Te faz lembrar o Sampaio? Nesse momento? Faz sim O começo também foi assim Chegando com o apoio do nosso torcedor E se Deus quiser vamos manter os pés no chão Para sempre continuar vencendo e com o apoio do torcedor Para os braços da galera agora Vai lá, passa pela galera Vai passar por aqui agora Vai lá, mas a torcida vai atrás do Flávio Olha aí, olha aí Olha aí a torcida É o carinho da torcida por Flávio Araújo O rei do acesso Caraújo O rei do Flávio Araújo Obrigado.